Os jogos estão exigindo computadores cada vez mais potentes Se você ainda não comprou o seu PC Gamer, confere aí na descrição o link da loja Rockets Eles também tem uma loja física na zona sul de São Paulo, então não deixe de conferir o seu PC Gamer Oplês, e aí galera, beleza? Aqui tá falando o Prefeito Batif Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sirius Skylines, pessoal Pois é, estamos aqui novamente na nossa Tortolândia, a Cidade Torta e Sem Nome, né? Na verdade ela tem um nome, que é a Cidade Torta E eu li os comentários de vocês, aparentemente estamos indo muito bem A não ser pelas estruturas únicas, que eu deveria colocá-las bem centralizadas Como está, por exemplo, isso aqui, e não tão na ponta como essas aqui, certo? Eu já entendi esse erro, não vou cometê-lo mais Agora outra parada que eu preciso ver, como vocês devem estar vendo aqui Estou vendo o trânsito, galera Assim, o pessoal falou que o trânsito realmente pode se tornar um problema muito sério Principalmente porque, a partir do momento que tem muito trânsito As pessoas não conseguem se locomover, ou seja, a pessoa não consegue chegar no trabalho dela A funerária não consegue buscar o cadáver Então, isso é uma bomba, e com o tempo o trânsito pode destruir minha cidade Então vou falar pra mim, Batif, ou você corrige o trânsito agora Ou você vai ter problemas muito graves Então, beleza, a gente vai resolver o problema do trânsito agora como? Cortando cruzamentos E é sério Eu vou tentar, de alguma maneira, reduzir ao máximo o número de cruzamentos na cidade Então, por exemplo, aqui tem um cruzamento gigantesco Que é farol pra cá, farol pra cá, farol pra cá Então, a gente vai tentar fazer vias de mão única Como eu fiz aqui embaixo, ó E funcionou essa bagaça aqui, certo? Porque, lembra que eu fiz aquele zigue-zague no último vídeo? Então, aparentemente isso aqui funciona Porque você bota um fluxo único E aí, quando chega na porra do cruzamento, me ferra de novo Tá? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora É evitar todo tipo de cruzamento Então, como que a gente vai fazer essa parada? Por exemplo, aqui Talvez, por exemplo Eu vou tentar, eu vou arriscar, tá? Se eu cortar essa estradinha aqui, ó Eu resolvo o trânsito Porque quem quer chegar nesse prédio consegue Quem quer chegar nesse consegue E a galera que passa por aqui não precisa parar em nenhum farol Então, dá pra resolver o acho só cortando cruzamentos, certo? Então, por exemplo, a gente tem duas opções pra chegar até aqui, certo? Então, eu posso cortar esse cruzamento daqui, ó Não tem necessidade dele continuar, se pá Vamos fazer o teste, certo? Arrancar o máximo de farol possível As pessoas vão ter que dar uma volta maior, beleza? Mas pelo menos eu tiro um dos cruzamentos Ó, aqui, eu tenho quatro faróis, né? Então, ó, isso aqui tá um caos, velho As pessoas tão chegando sempre a parar aqui Então, isso aqui, velho É um bagulho que eu posso destruir, brother E foda-se Vamos fazer a galera chegar mais em seus lugares Dando voltas maiores Ó, aqui, ó Tirei o farol, mano Tirei o farol Em teoria, o trânsito tem que fluir mais rápido Né? Em teoria Vamos ver, deixa eu dar um gás aqui na velocidade Ó, não tem mais motivo pra galera parar tanto Na verdade, até tem, ó Tá piorando aqui agora Calma, eu tenho que arriscar, galera Não adianta eu ficar parado esperando as coisas resolverem, né? Uma parada que eu tenho que fazer é aumentar as faixas, né? Isso é inegável, assim Vias de mão única ajudam muito nessa hora também, né? Bastante mesmo, assim Por exemplo Essa estradinha aqui tá bem errada, a impressão minha Ela tem dois sentidos E aí chega aqui e as pessoas não têm pra onde vir É, olha que cagada, brother Olha que cagada Isso aqui tinha que ser via de mão única, parça Isso aqui, ó Tinha que ser uma via de mão única Então tem que ser assim, ó Tem que ser a autoestrada dessa aqui, ó Só que é ao contrário, besta É pra lá Puta, fodi a porra da rua inteira Fiz ao contrário aqui o negócio Não, tá certo, ó Deixa eu ver se tá tudo certo Não, não tá certo não Tá errado Tá errado mesmo, peraí Deixa eu passar o trator aqui Destruir essa bagaça E agora daqui pra lá eu puxo assim, ó Não, idiota Para de atualizar essa bosta Ô, cacete É assim, ó Agora tá certo Agora tá certo, ó Os carros vêm daqui Eles entram num fluxo contínuo Passam, passam, passam Beleza Aqui é outra coisa que eu preciso fazer também Então eu preciso fazer tudo isso aqui Que tem um custo Um fluxo contínuo, né? É, ó Vamos ver se isso aqui vai resolver o problema do trânsito É bem provável que não Diga-se de passagem, né? Mas não custa tentar Agora a gente daqui A gente pode fazer um cruzamentinho até Pode Talvez se eu cortar daqui assim, ó E fizer uma pista fina Pequena, né? Só que de mão única, ó Daqui pra cá Tira essa porra aqui De assim, ó Uma mão única aqui, né? Sem precisar o pessoal parar Vamos ver o que vai Mano, eu tô arriscando, velho Essa é a real O trânsito aqui tá cabuloso também Então eu preciso aumentar essas faixas daqui E diminuir um cruzamento Pode ser até aquele ali, né? Tá, diminui de novo velocidade Pega isso aqui Atualização Faixas maiores Sem arvorizar elas Seria pra cá Assim, ó Mas não dá Não Puta, que jogo Mano Ou eu sou muito burro Ou o jogo tá me sacaneando também, né, velho Caraca, brother Isso aqui vai ter que ser a entrada da cidade Certo? Então eu quero que essa seja a entrada da cidade E eu quero que essa seja a saída da cidade Então o que eu posso fazer? Vamos pausar Pausa a bagaça Então eu vou ter que destruir praticamente tudo aqui Nessa região, certo? Porque isso tudo aqui é a entrada, velho Deixa eu ver Ué, onde que esses carros vão agora? Isso aqui era pra ser só a saída, né? É, isso aqui é pra ser só a saída Então eu não tenho necessidade talvez disso aqui Aqui eu posso fazer via de mão única, certo? Vamos ver Arvorizadas e tal Sem ser modernização Eu quero desenhar essa bagaça Caraca, ah, aqui tem escola, velho Eu não posso destruir escola Ah, mas eu posso movimentar ela, né? Cara, olha a dor de cabeça que estamos tendo, jovens Pra arrumar isso aqui Meu Deus do céu Agora pega a estradona Sentido único ainda Eu quero ela Tá, sem ser estrada curvada Pera Aqui dá Beleza Aqui dá E aqui não dá Peraí, aqui deu Ótimo Ótimo Eu preciso ligar aqui e aqui agora Pra isso eu vou precisar mover esse hospital Drugstore Drugstore E aqui tem o que? Drugstore Deixa eu ver se eu consigo movimentar isso aqui Ah, não, não consigo Não consigo Nem consigo Não é estrutura única, não Ô, filho de uma quenga Tá foda, hein, mano Caraca Pera Por que que não tá indo, gente? Aqui, agora foi Beleza Então agora eu construí a saída daqui Eu quero evitar o trânsito Então aqui eu vou deixar sem mesmo A não ser que eu coloque uma ruazinha Tipo aqui, assim, ó Peraí Vou pegar uma ruazinha de boa aqui Só pra Não, não precisa nem juntar Eu quero que ela pare aqui Pra não gerar trânsito Demorou Vamos dar um gás Vamos ver como é que ficou o trânsito agora Caraca Deu uma aliviada, hein, jovens Mas olha aqui, ó Aqui tá um caos O caos tá só se movimentando Beleza Estão sendo reformas caras Eu tô perdendo muita gente Eu tô movimentando muita coisa Mas eu acho que de uma maneira geral Está funcionando Eu fiz um fluxo de entrada E um fluxo de saída Aqui, diga de passagem Eu posso fazer duas pontes também Deletar, destruir essa ponte aqui Fazer uma só pra entrar E uma só pra sair, né Acho que já vai melhorar bastante já Aqui é a entrada e saída ainda Isso que tá sendo um caos aqui, ó Mas a movimentação em ambos os sentidos É muito cabulosa, né Talvez eu destruindo esse meinho aqui, ó Melhore as coisas Vamos ver É, dá uma amenizada em uns pontos e piora outros, né Isso que é a cagada do trânsito Tipo Bom, agora a parada aqui é a seguinte Eu vou ter que construir uma ponte, então Só de entrada e uma só de saída Vamos resolver aqui Que parece que isso aqui vai ser outro problema meu Eu posso, então, pegar uma avenidona Dessas aqui, né Sentido único Puxar Essa aqui eu vou ter que atualizar, né Essa aqui, então Eu vou destruir e vou recolocar ela Então eu vou ter que criar mais uma E essa é a real Eu queria, assim, fazer outro cruzamento Ah, que pode, inclusive, ser esse aqui, ó Eu tenho uma pista de sentido único aqui Só de saída, né Beleza, então Então é exatamente isso que eu quero Só de saída daqui pra lá Então, olha Eu vou destruir pouquíssima coisa, né Deixa eu ver Daqui assim, ó Aqui é sentido único Eu quero só de saída, só Pode erguê-la um pouco Eu não queria Eu não queria ter que destruir Cabeamento Desce isso aqui Arruma isso aqui, pera Tá, agora eu derrubo Essa primeira estradinha Beleza, galera Eu acho que agora vai rolar, hein, manos Beleza, então Só de saída, né Fluxo único aqui, ó Fluxo único Beleza, ela vai Aqui as pessoas têm que Opa, aqui eu não quero dois sentidos também, não Aqui eu quero Fluxo único Nem que as pessoas tenham que andar mais Pra chegar até os locais Mas eu quero que elas não peguem tanto trânsito Certo? Aqui tem um dia entrada Não faz nem sentido ter essa estradinha por aqui Ou faz? Não, semáforo desnecessário Se pá Deixa eu ver se isso aqui já vai dar uma aliviada no trânsito Vamos dar um gás na velocidade Vamos ver o que vai acontecer Eu coloquei um farol a mais aqui O que é uma bosta, né Eita, porra Olha esse cruzamento aqui Todo cagado também Principalmente por causa do farol Não precisa desse farol aqui É desnecessário Então a gente vai destruir isso aqui Beleza E a cidade já tem entradas, né Essa aqui, inclusive Ela é de entrada e saída Isso aqui é uma bosta Eu não devia ter feito essas porras de entrada e saída A minha solução pro trânsito É sempre ter sentido único E não ter farol, né Tipo, ó As pessoas entrando aqui Tá me dando dor de cabeça Então eu vou fechar isso aqui E foda-se Ó Porque eu tirei um farol Então as pessoas entram E dão uma volta maior E... Ai, que ódio E param no trânsito aqui Ai, meu Deus do céu Vamos ver o que tá acontecendo Olha aqui Olha isso aqui, jovens Tá Eu tô vendo que tem bastante trânsito Pra entrar e pra sair Certo? Que opções que eu posso fazer? Eu posso dar mais opções de entrada e saída Pra essa galera As pessoas querem entrar Aqui tem uma faixa de duas mãos Elas tem como entrar por aqui Então eu vou tirar a opção de saída Dessa galera Então aqui vai ser só pra entrar Essa é a real Então eu destruo tudo isso aqui Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui também E agora eu faço só a estrada Pra galera entrar Essa é a parada Opa, perdi Era aqui, né? É aqui, ó Tudo isso aqui Só pra entrar Certo? Isso aqui também Só pra entrar Então eu dei opções Dei opções Estão ficando presas Nessa avenida central Aqui Deixa eu tirar Dessa visão de trânsito Eu quero ver se tem Não tem nada aqui Então aqui é só uma questão De atualizar Mesmo as estradinhas Isso aqui é uma giga store Isso aqui é uma fence boutique Tá Pra resolver essa situação aqui Eu posso colocar Aqui também Em só sentido único, né? Porque aqui, ó Tá todo mundo só entrando Na cidade E elas vão se distribuindo Pra onde elas precisam ir Então daqui eu puxo Pra atualização Não, não dá pra atualizar Vou ter que derrubar mesmo O negócio de atualizar Não funciona tão bem Quanto eu achava, não, né? E daqui eu puxo pra cá Destrói Ai, caralho Tem um parque aqui Até aqui, beleza E aqui eu vou ter que destruir Essa bagaça toda Certo? E daqui eu quero que as pessoas Se desenrolem pela cidade Então, deixa eu ver Não tem sentido único Dessa estradinha aqui Eu preciso realmente Colocar mais aqui, ó Mas aí não dá, mano Tem que destruir muita coisa Vamos ver o que vai acontecer Com o trânsito agora Deixa eu ver Tô no máximo de velocidade Eu apertei o trânsito Um pouquinho mais lá pra cima Certo? Mas eu melhorei já o fluxo Em grande parte da cidade Agora, o meu problema está aqui Eu já tenho uma estrada Só de saída Certo? Só da esquerda pra direita E agora eu tenho que fazer Uma da direita pra esquerda E aí eu vou tirar Esse fluxo daqui Então vamos derrubar Essa bagaça Eu tenho dinheiro? Tenho Então vamos Então, pera Eu já tenho uma da esquerda Pra direita Agora eu preciso de uma Da direita pra esquerda Que vai ser essa daqui Beleza Então a gente pega aqui A maior alta estrada De seis faixas Sentido único daqui, né Até aqui Beleza É isso que eu queria fazer Vamos dar um gás agora Na velocidade E ver o que vai acontecer Ó, as pessoas todas viraram Vocês viram os carinhos Todos virando? Tá, vamos ver se isso vai resolver O problema do trânsito Ou se ele ainda vai ficar ruim Porque tem cruzamentos aqui Talvez desnecessários Ó, as pessoas eu quero que elas Venham pra algum lado Ou pra um lado Ou pro outro Então eu já posso cortar Essa estradinha daqui Hum, e aqui eu quero transformar Em sentido único também Então as pessoas saem da pontezinha E elas vêm com tudo pra cá Beleza Até aqui eu acho que dá pra destruir Agora vamos lá Pega estrada grande Sentido único Com árvores E passa pra cá Dá? Não dá Então vai ter que ser sem árvores mesmo Foda-se Eu não quero árvores Daqui pra cá Beleza, deu Daqui pra cá Deu Daqui pra cá Deu E daqui pra cá Então agora vamos dar um gás de velocidade Vamos ver se isso resolve o problema do trânsito Aparentemente já tá mais fluido Porque aqui não tem farol Ó Ou tem? Não, tem farol ainda aqui sim Não, não tem farol ali não As pessoas estão travando em outros faróis Deixa eu ver a situação do trânsito Então aqui ó Esses faróis estão parando Essa Essa ponte aqui Né? É isso mesmo ó Apesar do fluxo já ter melhorado Ainda tá ruim Porque tem farol por aqui Travando a galera Como que eu posso solucionar isso? Já sei também Mano, eu tô arriscando galera Vamos ver se até o final A gente consegue resolver o problema do trânsito de vez Se eu quebrar daqui até Opa, pausa Pausa o jogo Daqui assim ó E aqui né Então um quarteirão numa direção E outro quarteirão em outra direção Em teoria eu posso colocar faixas de sentido único Sem precisar me preocupar em colocar semáforos Né? Então por exemplo Essa aqui Opa, não É aqui embaixo Essa aqui viria Ahn Pera aí Até aqui assim Né? E aí depois Tá Um farol só Beleza Não, eu preciso colocar mais aqui Né? Tá, então essa vai nesse sentido E aqui eu acho que era pra ter outra Não era? Não, mas não é daqui pra cá Eu tenho que puxar na direção da estrada galera E daqui pra cá Beleza Beleza, então Faixas de sentido único Vamos ver o que as pessoas vão achar disso E o que o trânsito vai achar disso Ó, como já tá mais fluido Ó Beleza, resolvemos Ó, não tem mais carro Por que que tá vermelhinho? Ah, garoto Já estamos resolvendo Eu acho que o meu maior problema ainda está aqui Nossa, olha o número de pessoas que tá reduzindo na minha cidade Caraca, velho Mas agora começou a crescer, ó Porque eu resolvi o problema do trânsito Entendeu? É, estamos resolvendo Na verdade, né? Aqui ainda sentido único Está parando muito Porque muitas pessoas Eita porra O que é isso aqui? O esgoto tá se acumulando Como assim, velho? Caraca, o que tá acontecendo? Eita porra Tá sem estação de tratamento aqui, velho Caraca, que viagem Que viagem Pera O fluxo da água é pra lá Então a gente vai ter que colocar a central de tratamento mais aqui, assim, ó Caraca, que bosta, hein, mano Quase ferrei tudo aqui Bom, bora ligar ele aqui, então, né? Como é que liga essa bagaça aqui? Pera aí Puxar pela água E conectar aqui, ó Beleza Vai, dá um gás Vamos ver se resolve o problema do esgoto aqui da região Ó, não resolveu não, mano Não tá correndo Ah, não, agora foi Tá, resolveu o problema do esgoto Ok Voltando pro trânsito, galera Vamos lá É... Bom, pessoal É o seguinte A gente vai parando mais esse episódio por aqui A gente tá resolvendo o trânsito aos poucos, né? Eu entendi que o negócio é realmente colocar via de sentido único Que isso dá uma amenizada no trânsito A gente tá tendo um problema por aqui, ó De trânsito Talvez por quê? Eu não sei Tem farol aqui, ó Desnecessário esse farol, né? Se todo mundo segue o mesmo sentido Por que que tem um farol aqui? Não faz sentido Mas é isso aí, pessoal Aos poucos a gente tá resolvendo os problemas da cidade Eu queria agradecer vocês pelas dicas E conto com o comentário de vocês Se tiverem alguma solução Ou se eu tiver feito muita cagada Deixem aí nos comentários também Além do seu joinha e do seu favorito Pois é isso que faz com que a série continue Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patof, galera Até a próxima E valeu!